a minha nossa a cara do céu e o que me puxou ali foi impressionante cara cara opa 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 olha isso olha isso olha isso pessoal olha isso cara do céu dá uma olhada dá uma olhada nisso dá uma olhada cara cara olha isso é impressionante é impressionante olha isso cara que obscuro que obscuro que obscuro cara olha isso é impressionante é impressionante Olha isso! Cara, que obscuro! Que obscuro! Que obscuro, cara! Olha isso, que obscuro! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E moria subenatural. Em 1488, Agatha recusou-se a revelar tua gravidez aos 15 anos. Foi banida do vilarejo buscando abrigo em uma caverna perto de um poço. Com o poder de revelar o futuro, Agatha deu à luz a uma menina. Com o nome de Ursula. Após dois anos, a menina foi acolhida por uma família e Agatha para um convento, morrendo sem ter visto tua filha. Aos 24 anos, Ursula se casou com o carpinteiro Todd Shipton. Ursula ganhando a vida fazendo remédios e porções. Naquele tempo, uma vizinha lhe pediu ajuda com uma roupa que havia sumido. Ursula disse à mulher para que não se preocupasse. Pois, que tinha roubado, iria devolver. De fato, isso aconteceu. Dias depois, deixando a vizinha estagnada. Pois tinha sido resolvido o caso com uma interjeição. Tom, com mais previsões acertativas, aos 73 anos, previu a própria morte. Fazendo um pedido que não fosse enterrada no cemitério da igreja. Em um túmulo sem marcas. Quando as imagens parecerem com movimentos livres. Quando homens como pássaros vasculharem o céu. Então metade do mundo, profundamente encharcados em sangue, morrerá. Guerras poderosas com fogos e espadas varrerá a terra. Um aceroide ou um outro corpo celeste ditará o fim da terra. Shipton está enterrada nas profundezas da Inglaterra. Sejam bem-vindos em Shipton. Meu Deus é um parce-o. Tchau, tchau. 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 Bom, eu espero conseguir algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tchau. 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 Isso aqui. Tudo que eu olho é estranho, cara. Dá uma olhada, pessoal. Tudo que eu vejo aqui começa a ser obscuro aqui nesse lugar. Sem dúvida, obscuro. Deixa eu ver se o look. É estranho isso aqui, não é? Eu peço licença aqui do local. Seu louco. Opa! Futei pra cá. Falei isso. Falei isso aqui. E aí Dá pra sentir uma temperatura diferenciada Nessa casa hein pessoal Dá pra sentir uma temperatura diferenciada Nessa casa Aqui tá o poço Onde a história diz que Muitos corpos foram jogados E ali ao fundo Que eu não fui da outra vez Vou estar indo agora pra vocês Certo Que eu acredito ser uma garagem Não é legal andar em cima de folha assim não hein Ó tem uma cobra dormindo Enrolada aí ó Pisou já era Então isso não é legal Cê é louco Eu começo a ver coisa aqui pessoal Cês não tem noção Cê é louco Cada passada Nos galhos desses Eu fecho o olho Que se não ferrou É grande aqui ó É bem grande Cara tem muitos anos que eu não venho aqui pessoal Aqui nessa parte aqui de garagem Tem muitos anos Que eu não venho aqui Olha isso Rapaz Que eu não venho aqui Achei que era a unha olhando aqui em cima Cê é louco Senhor meu Deus Desculpa Mais uma vez Está retorcendo A escuridão A escuridão A escuridão A escuridão Que odor forte da bexiga Rapaz Que veio aqui agora Opa 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 Parece que dá pra ver outra casa daqui já pessoal E dá mesmo Olha isso Cara Me dá arrepio Cê é louco Opa 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 Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso pessoal Dá uma olhada naquilo Cara Tá arrugando até minhas canelas Mano do céu Cês tem noção disso pessoal Então Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, pessoal, dá uma olhada aqui, cara, tá rugando até minhas canelas, mano do céu, vocês têm noção disso, pessoal, vocês têm noção disso, cara do céu, opa, 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 cara, eu tô enrugado, pessoal, vocês não têm noção, cara, você é louco? Apareça aqui pra mim? Opa, 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 cara, que eu dou forte, cara, que eu dou forte, Nossa, olha aqui, olha aqui, olha aqui, você é louco, agarrando em mim desse jeito, pessoal, vocês viram isso? Cara, eu vi ali, ó, eu vi ali, ó, exatamente ali, ó. Opa, ai, minha nossa. Opa, ai, minha nossa. Opa, 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 cara, tem algo próximo de mim, tem algo próximo de mim, pessoal. Cara do céu. Minha nossa. Opa, opa, olha, vim de lá, vim de lá, vim de lá, vim de lá, cara. Diga algo aqui pra mim mais uma vez. Cê é louco? Ah, cara do céu. Eu escutei pra cá, ó. Eu escutei pra cá, pessoal. Opa, 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 cara, um buraco. Quase que eu fui agora. Cê é louco? Eu falo que eles estão, eles estão camuflados, né, na, nas folhas, cara. Pessoal. Se comunique comigo aqui, eu peço. Entra em comunicação aqui, eu peço que há no local. Quem é que está aqui nesse lugar? Não, não, não. Entra em comunicação aqui. Opa, 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 opa Cara, eu acredito que deve ter sido uma cobra que correu aí debaixo Cara, eu não vou ficar marcando aqui não E olha o jeito aqui, olha isso pessoal Cara do céu, eu escutei Eu escutei pra cá de novo Eu escutei pra cá de novo, cara E olha o jeito que eu tô aqui, olha isso Os negócios tudo enroscando em mim, pessoal Olha isso, olha aqui, pra vocês terem uma ideia Olha isso Opa, eu tô vendo algo pra lá, olha lá Tem algo pra lá E eu escutei aqui, tem alguma coisa brilhando ali, pessoal Cara, tem alguma coisa brilhando ali Olha aqui, eu quero me segurar Olha isso Olha isso Cara, você é louco, olha lá Tá brilhando ali, ó Se comunique comigo, eu peço mais uma vez Quem é que está aqui nesse local? Cara, o que é aquilo? Minha, nós Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso Olha isso, olha isso, pessoal Cara, eu vou olhar ali Cara, eu vou olhar ali Olha isso, cara, eu peço, olha isso Olha isso, pessoal Ai cara, eu acho que é isso Tá machucando aqui, ó Olha isso, opa Cara, que dor no estômago Olha isso, pessoal Dá uma olhada nisso Olha isso aqui, ó Pra vocês verem, cara Dá uma olhada nisso Cara, é impressionante, não é? Hã? Cara, que obscuro Dá uma olhada nisso É obscuro, pessoal E olha aqui, ó Cara do céu Quem é que está aí? Opa, 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 opa Cara, vocês viram isso? Vocês viram isso? Escuta Escuta isso Cara do céu Ai, minha nossa Olha isso Tá ao redor, tá ao redor Opa, 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 opa Cara, tá ao redor Tá ao redor, cara Cara, impressionante E olha isso, pessoal Olha isso Olha isso Cara do céu Tá ao redor Tá ao redor Cara, você louco Cara, você viu? Cara, você viu? Olha isso Cara, você viu? Cara do céu Cara, olha isso Olha isso Olha aqui Olha aqui Ajeitou um machado, cara Cara, algo me tombou aqui Algo me derrubou aqui, pessoal Algo me derrubou aqui, cara Olha isso Algo me derrubou aqui, pessoal Eu tô vendo, pessoal Eu tô vendo, cara Eu tô vendo, pessoal Tá ali, ó 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 Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Ah, minha nossa! Opa, opa, opa! Eu tô vendo, pessoal! Eu tô vendo, pessoal! Tá ali, ó! Tá ali, ó! Olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Tá ali, ó! Tá ali, ó! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Ah! 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 Ah, nossa! Cara do céu! O que me puxou ali foi impressionante, cara! Cara, opa, 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 opa! opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso pessoal, olha isso cara do céu, dá uma olhada, dá uma olhada nisso, dá uma olhada cara cara, olha isso, é impressionante, é impressionante, olha isso, cara, que obscuro, que obscuro, que obscuro, olha isso, que obscuro óh, óh whoa fór que aceơn, óh? óh Cara, e olha essas pesadas que tinham, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, e olha essas pesadas que tinham antigamente, são mentiras demais pessoal, olha isso, e olha isso, você é louco, quem é que está aqui próximo a mim? Apareça aqui demônio, olha, 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 olha Meu cara, você é louco? É isso. Pra mim deu. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco? Desapareceu? Cara, horrível sair daqui agora. Que tome. Música Kill me again, Mr. Bartender, please I need a shot and I'm begging on my knees The way to fight is one battle at the time You may have won today, but I see you at the finish line All is fair in love and war You put no brakes when you're right into the core All is fair in love and war You best be aware Cause all is fair In love and war If you can't stand the heat, don't come in the kitchen Bring you pain, it's my new addiction Been the other way around for far too long Now you're gonna find out what it's like to be wrong All is fair in love and war You put no brakes when you're right into the core All is fair in love and war You best be aware Cause all is fair In love and war In love and war In love and war O que é isso? 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 O que é isso?